O conceito do prana, pra nós que a gente pratica yoga, ele é bastante claro, só que esse conceito ele tem alguns problemas, tá? Acredita-se então que todo o alimento do nosso corpo venha dessa energia, né? E essa energia é oriunda do sol, tá? Aqui já tem um certo problema que é, por que a energia da vida, ela só pode vir do sol, tá? Isso provavelmente aconteceu, né? Esse conceito foi criado porque ele foi criado antes de a gente saber que existia de fato vários planetas e que probabilisticamente há possibilidade de existir vida em outros planetas. A gente ainda não encontrou, também pode não existir, pode ser que não tenha nenhum tipo de vida, mas ninguém pode afirmar que as condições que nós temos pra ter a vida aqui na Terra não possam ser reproduzidas em outras partes. Então como que uma energia, ela só pode ter uma fonte que é especificamente a fonte que é do ser humano, sabe? Por que que não pode ter uma fonte de energia que seja do sol ou que seja equivalente ao sol em outra estrela? Outra estrela possa produzir esse mesmo tipo de energia. Então isso já é incompatível se a gente toma que o universo inteiro pode ter tudo que tem aqui na Terra, tá? Então por que que o sol seria a fonte, tá? Se você coloca o sol como uma das fontes, aí ok, mas o sol como única fonte ele já começa a ter esse problema de por quê? Por que que só aqui, entendeu? Podia ter em outro lugar. Ok. Agora, um outro ponto é que essa questão de que a gente tem formas de absorver o prana, que são, inclusive a exposição no sol, que o vídeo não mostrava, mas é uma forma de você absorver o prana, segundo os conceitos do yoga. Uma outra forma é a água, a outra forma é a alimentação e a outra forma é a respiração. Então se essas são formas de a gente absorver o prana, Por que que quando a gente come muito, que de fato você tá comendo, você tá absorvendo muito prana? Por que que você absorve, 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 absorve prana, absorve prana pela comida? E por que que você não se sente mais energizado? Isso não acontece. Então já existe uma incoerência aí, de que essa forma de absorção do prana, ela não pode ser considerada, digamos assim, tá, o prana tá ali, absorveu, acabou, sabe? Precisam, precisam existir outros elementos, o mesmo vale pra água. Se você tem na água uma forma de captar prana, por que que quando você fica tomando água, tomando água, tomando água, não necessariamente você fica com mais disposição? Bom, então essas são questões que a gente tem que, tem que parar e tem que pensar. E daí você pode me dizer assim, não, não, mas a forma mais clara de absorção do prana é a respiração, tanto que os pranayamas, eles são a absorção direta, né? Uma técnica que absorve diretamente essa bioenergia. Tá, mas então se essa é de fato a energia da vida, como a gente viu ali, a energia que alimenta a vida dentro da Terra, por que que ninguém consegue viver só de respiração? Existem casos de pessoas que falam que se alimentam só de luz, aquela história toda, mas sempre quando vão investigar, sim, as pessoas acham algum ponto ali, e de qualquer forma, o ser humano é capaz de ficar em jejum até 20 dias, tá? Então se ele é capaz fisicamente de ficar durante 20 dias, ele ficar mais 5 dias, 1 mês ali, ele até aguentaria, entendeu? Mas pela lógica do prana, a gente deveria poder ficar pra sempre com energia, por que você tá pegando a fonte direta daquele alimento? Então você tá pegando a fonte direta da energia da vida, por que que você não pode viver só com isso, né? E por que que esses outros elementos, eles não necessariamente aumentam a quantidade de energia quando a gente consome mais? Então esses pontos, eles são questionáveis, eles começam a colocar essa situação do prana de forma que a gente não consegue sustentar racionalmente isso.